Tradicionalmente, as pessoas pensam na fotografia como memória, como um registro com uma coisa que, de certa forma, foi. Eu gosto de pensar a fotografia no sentido prospectivo. O que eu consigo ver a mais com a fotografia? Cada projeto que eu faço, na realidade, ele tem um processo longo de construção. Eu tento várias coisas, tem muita tentativa em erro, eu faço muita maquete. Eu gosto muito de tirar a fotografia da bidimensionalidade dela e trazer ela para uma forma mais escultórica. Quando eu digo uma fotografia prospectiva, é de criar novas possibilidades de visão e não guardar uma visão que já existiu, uma coisa que já foi, uma coisa para frente. Muitos anos atrás, eu já tinha feito um trabalho chamado Cidades, que eu viajei por várias cidades do Brasil fazendo uma espécie de retratos das cidades. Isso foi, digamos assim, a base que consolidou o que veio depois. Então, eu já tive períodos, momentos da minha vida em que eu fiz muita fotografia comercial. Eu fiz fotografia de moda, de arquitetura, de comida. Então, nessa época, a fotografia, para mim, tinha uma questão prática. Depois que eu larguei, de certa forma, esse tipo de produção, eu acho que a fotografia é um instrumento de compreensão para mim no mundo. Eu olho para as coisas, vou atrás, fotografo, mas depois, de certa forma, eu trago aquilo de volta para o estúdio no sentido de repensar aquilo que eu fotografei inicialmente. Com a fotografia digital, a fotografia foi se tornando, cada vez mais, para mim, uma espécie de um instrumento, um instrumento de recorte. E eu fotografo criando uma espécie de banco de dados. Às vezes, aquela imagem usada integralmente, às vezes eu recorto ela, às vezes ela vai fazer parte de uma outra imagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu construo, digamos, imagens em que você tenha o macro e o micro ao mesmo tempo. Eu tenho um tema, mais ou menos constante, que é a natureza. E, conforme a fotografia, o momento que eu estou vivendo, ele ganha formatos muito distintos. Nos jardins imaginários, qual é a ideia? A ideia de que você tem um fundo, que é um fundo urbano, em geral, são fundos urbanos, ou fundos degradados. Por exemplo, aqui, nesse caso, é um fundo de uma mata que pegou fogo. Não é que eu saí para fotografar essas plantas, eu já estava com isso na cabeça, mas o conceito vai se construindo e, realmente, para cada trabalho, eu encontro uma solução. É muito raro eu dar a mesma solução para mais de um trabalho. O Calypso é um jogo de dados, é um pouco o jogo da sorte. Então, a ideia é um pouco de agregar a imagem do Rio de Janeiro, uma questão da sorte. Então, eu fiz isso numa escala enorme e, depois, eu olhei para aquilo e falei, puxa, mas isso seria tão bonito numa escala pequena, como se fosse um jogo que você, de fato, pudesse construir do jeito que quiser. Então, tem um caráter lúdico. Nós estamos, agora, vivendo uma tal multiplicidade de opções no seu dia a dia e eu acho que o nosso olhar passou a ver isso com uma certa normalidade. Então, eu queria incorporar esse tipo de experiência na fotografia. Se eu puder incorporar o som, quer dizer, obviamente que com vídeo eu incorporo, mas o que eu digo é que eu gosto de uma fotografia instalativa, uma coisa que você tem uma experiência multissensorial. O que está acontecendo com os artistas em geral? Principalmente os que dependem de mídias mais tecnológicas. Você é alimentado por formas de trabalhar. Então, você tem que, ao mesmo tempo, saber usar aquilo e saber não ser submisso àquilo. A tecnologia, por um lado, avança muito, traz milhões de oportunidades. Por outro lado, a tecnologia não vem em vão, não é inocente, digamos assim. Não é só fotografar. Você tem que interpretar, tomar, digamos assim, um partido. É uma forma de você se inserir no mundo. É uma forma de você afirmar uma sua identidade, mas não é uma identidade isolada. É uma identidade em conversa com o mundo, com as coisas, com as pessoas. Enfim, é isso que eu gosto de fazer. É uma forma de você afirmar uma identidade. 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 É uma forma de você afirmar uma identidade.